Olá, hoje eu quero falar com você que sente dor na coluna e em função de uma hernia de disco. Então, quais são as formas que você pode aliviar a sua dor em decorrência da hernia? Existem muitas terapias que podem contribuir, como a fisioterapia convencional, a acupuntura, a osteopatia, exercícios posturais do método Pilates, RPG, entre outros. Mas, sobretudo, é importante você identificar o que está levando a essa sobrecarga na região da sua hernia e buscar esses fatores causais. E não só tratar o sintoma da hernia, né? Então, dependendo do nível que essa hernia está, vai ter um sintoma diferente, pode ser na região cervical, na região lombar, levando um trajeto de um nervo. Mas é importante você ter essa clareza da causa. Outra maneira que você pode e deve fazer é movimentar-se. Então, sair do sedentarismo é colocar o movimento mais ativo na tua vida, é prestar atenção na tua postura, como você se senta, como você anda, quais as suas funções, como você trabalha, como você cuida dos filhos. Enfim, as nossas funções ao longo do dia, tá? E a relação do nosso aspecto mental, até, né? O quão estressado, o quão ansioso nós estamos, que isso também vai repercutir no aumento de tensão da nossa musculatura, gerando sobrecargas, né? Então, a mensagem é, buscar mais saúde e qualidade de vida, automaticamente vai te contribuir para um tratamento da hernia de disco. Mas, muitos casos vão precisar de intervenções mais específicas, né? Aqui, eu trato frequentemente com a osteopatia, no consultório, e avalio buscando essas causas. E depois, no Pilates, o pessoal dá continuidade aqui na WP com os exercícios posturais, trabalhando bastante a função, mas o estímulo é esse, né? Mais movimento, mais vida. Então, obrigado e até o próximo vídeo.